3, 2, 1. Fala, peregrinos! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Hoje aqui nós vamos falar de um assunto mais descontraído, né? O maçom, depois que ele entra pra maçonaria, ele pode jogar bola, né? Tem o jogo de bola e não sei o quê, no dia de semana, de noite, depois do serviço, eu posso jogar bola, posso jogar FIFA, falar piadas de quinta série, né? Vamos analisar essa questão, né? Como que é a vida do maçom? Será que o cara entra, ele tem que entrar, que eu vivo falando aqui no canal sobre valores e virtudes, uma conduta, certo? Será que toda essa questão, o estudo aprofundado, o conhecimento metafísico, a questão da influência espiritual, será que isso aí tem um impacto natural na pessoa? E a pessoa deixa de fazer as coisas ou é proibido? Então é esse que é o assunto aqui hoje. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui pela primeira vez, vou fazer um convite do fundo do meu coração, que é faça a sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos. Já deixa o seu like e ative as notificações, assim você vai ficar por dentro de todos esses assuntos que orbitam essa questão da maçonaria. E esse também é muito peculiar, né? Fortíssimo abraço aí aos queridos alunos, já são centenas de alunos no decorrer dos anos, hoje no que nós chamamos de Escola do Tal Primordial, onde se estuda a tradição primordial da humanidade, a ciência sagrada, os mistérios maiores e os mistérios menores. Então forte abraço aos alunos, né? Conheçam esse trabalho muito interessante que é Escola do Tal Primordial. Se estuda a tradição primordial através do link aqui, escoladatradição.com.br. Então isso daí, estude a tradição, conheça a tradição, saiba das coisas, né? Não seja mais enganado, principalmente, essa que é a questão. Então a pergunta aqui é do... Eu fiz um vídeo aqui falando só qual é o valor da mensalidade da maçonaria, daí veio o questionamento do Asgard... Asgard Nation... Asgard Nation... Asgard Nation, nossa, o cara é o nórtico, né? Então ele perguntou aqui, ó... Depois de iniciado, pode-se poder-sear, ó... Do português rebuscado, né? Poder-sear, continuar a jogar bola? Pode, não tem problema nenhum. Claro que se não for no dia da tua sessão, né? Quando os maçons vão conversar com você, né? Eles vão perguntar, ó... O negócio é o seguinte... Quarta-feira você pode jogar bola? Você pode participar da maçonaria? Ou, sei lá, o dia da loja que funciona? Nossas reuniões são na quarta-feira, nossas reuniões são na terça-feira, né? Você pode participar da reunião? Daí você vai entrar, na verdade, num paradoxo. Você vai ter que decidir ali. Opa, quarta-feira é o dia que eu jogo bola com meus amigos. Se você assumir, né? Que você vai entrar na maçonaria, você tem... Você assume um compromisso com você mesmo e com os irmãos. Então você tem que estar na loja. Não vai faltar loja pra jogar bola, certo? Então, obviamente, se for num dia alternado, não tem problema nenhum. Ah, é no sábado. A minha loja funciona na segunda-feira, por exemplo, de noite. Eu posso jogar bola no sábado? Claro! Eles perguntam aqui... Posso jogar FIFA no PS5 com os amigos? Sim, não tem problema nenhum. É uma distração. Isso não é uma distração, né? Hoje tem até os caras que jogam profissionalmente, né? Mas é uma distração. A maçonaria não coloca isso daí, né? A distração também faz parte. Nós temos que... Como é que é? É tirar um pouquinho da pressão que nós vivemos também, da cabeça, né? Então tem que se distrair, jogar bola. Esporte é bacana, né? Necessário. Jogar FIFA lá. Quem gosta de jogar videogame... Eu não sou muito afeto a isso daí. Nunca fui muito afeto. Na minha época era do Atari lá, das antigas do River Vade, que eu gostava do aviãozinho lá e do Enduro. Quebrava lá. Só tinha um joystick, né? Era quadrado assim. Daí tinha uma manopla aqui. Só tinha um botão vermelho. enterrava o dedo lá e ia junto, né? Com o joystick. Então eu sou dessa época. Depois nunca mais. Esses jogos aí eu tenho visto ali uma coisinha ou outra aí. Certo? Nossa, é uma coisa louca, né? Como o troço está evoluindo, né? Mas você pode jogar, não tem problema. Falar... Falar... Falar piadas de quinta série no churrasco. Pode, cara. Cara, os maçons... Olha o meu tipo, né? Meu tipo. Eu chamo isso de... De ver que é sarcasmo aristotélico. Não. É socrático. Certo? Tem essa questão do sarcasmo. Eu sou muito irônico. Ironia socrática, melhor falando. Ironia socrática. Claro, os maçons são piadistas. São pessoas normais, né? Desculpe as... Desculpe pelas perguntas assim bobas, mas é relevante pra mim. Sim, como eu falo aqui, a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos, né? Então, não deixe de... Assim, no contexto que você perguntou, né? Se eu tenho determinadas atividades, né? Se eu tenho determinado tipo de comportamento, né? Eu entrando na maçonaria, isso vai mudar? Se for dentro dos... A maçonaria é uma organização, uma corrente conservadora. Tem que ter... É uma escola de liberdade de pensamento, mas ela, em sua essência, nos seus ritos, isso é conservador. Tem determinadas posturas, né? Se fala muito de moralidade. O que é moralidade, né? Moralidade são os usos e costumes de uma determinada sociedade, né? Então, existem diferenças nessas questões, né? Pra nós, aqui do Ocidente, nós temos determinados costumes que formam a nossa moral, né? Pro pessoal lá do Oriente Médio, pros irmãos, né? Eles têm costumes diferentes do nosso. Até aqui, na verdade, né? Aqui dentro do país já existe essa diversidade muito grande, né? E muda, isso daí muda, né? A moral não muda tanto, mas quando se muda de país, tem coisas lá, por exemplo, no Oriente Médio, que aqui são vistas de uma forma totalmente, assim, que pra nós, assim, é chocante. Lá no Oriente, também, né? Os costumes que eles têm, a moral, existem diferenças nas condutas. Então, existem essas diferenças, né? Mas se não for uma coisa que vai impactar, não há problema. Não há problema. Não há problema com relação a isso, né? Você pode fazer piadas, né? Os caras ficam assim, daí, claro, vai ter a medida, né? Como eu falei pra você, né? Quando você entra pra maçonaria, você assume um compromisso de lealdade, um compromisso, um juramento, né? Com você mesmo, com a entidade, com os irmãos, e até, por que não dizer, com o Altíssimo, né? Você jura em nome do Altíssimo, muitas vezes, né? Certo? Então, tem essa questão, né? Se você tem um comportamento adverso a tudo que a maçonaria prega, que a maçonaria fala, a doutrina maçônica, que fala de valores, fala de virtude, obviamente, o seu lugar não é na maçonaria, né? Mas atividades como essa, jogar bola, praticar esporte, claro que não. Isso daí é incentivado, né? Inclusive, queria mandar um forte abraço aos meus queridos e amados irmãos bodes do tatame, né? Meu querido e amado irmão Gustavo Wolverine, são irmãos que são maçons, né? Obviamente, fazem parte da maçonaria, mas também se dedicam, são professores, são estudiosos das artes marciais, né? Que é esporte, é esporte, né? Além de arte, além de disciplina, disciplina de guerra, né? Marcial é guerra, né? Também é uma coisa muito saudável, né? Que faz com que a gente, que vai ficando velho, né? Tenha uma qualidade de vida melhor. Então, esporte é vida. Então, é necessário, inclusive, né? E, claro, as piadas dentro dos contextos, né? Que não vai ofender alguém no churrasco, por exemplo. Fazer churrasco, pode fazer churrasco? Claro que pode, não tem problema. Pode contar piada? Pode, não tem problema nenhum. Claro que você tem que conhecer o limite do bom senso, né? Como eu falei, conhecer, estudar a maçonaria, estar dentro da maçonaria, é conhecer uma série de regramentos, né? De preceitos, de valores, de virtudes, né? E você não pode ter um... Você não é maçom só na loja, você é maçom 24 horas. Quando você é iniciado, muda a sua condição. Você passa de um ser profano, né? Um ser de fora, no sentido de fora, para um ser iniciado, né? E esse ser iniciado vai receber uma carga de conhecimento, uma influência espiritual que vai te direcionar a uma busca interior, né? Daí você acha que o cara ficar tomando todas até cair na sarjeta tem algo a ver com uma conduta interior de uma busca, de uma sabedoria, de um conhecimento muito mais amplo? Obviamente, não, né? Então, aí entra a questão do bom senso, né? Mas não existem proibições nesse sentido. Beleza, meu querido Asgard? Asgard Nation? Certo? Espero ter respondido sua pergunta, né? Bom senso sempre, né? Olha os valores, olha as virtudes, olha a conduta, certo? E se você tiver algum comportamento que não vai afetar esse tipo de coisa, não há problema com relação a isso. Entendeu? Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e convido você a conhecer meu site Até o nosso próximo encontro e um fortíssimo e grande abraço!